Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos observar os resultados da Ethernet referente ao terceiro trimestre de 2023, lembrando aqui a empresa em recuperação judicial. Vamos, como de costume, observar um pouco o histórico da ação ao longo do ano. Ela começou aqui em janeiro valendo R$ 10,58, de acordo com o último pregão, R$ 8,67, uma queda de R$ 1,91 ao longo do ano ou uma queda de 18,1%. Já observando um pouco mais além, 12 meses atrás, ela valia R$ 11,26, com o último fechamento, uma queda de R$ 2,59 em 12 meses ou 23% de baixa. Vamos ver o gráfico aqui. Começando aqui, terminando o ano, começando o ano, nos R$ 10, teve oscilação aqui de janeiro, chegou a subir aqui em janeiro. Começo de fevereiro começou a cair, bateu lá os R$ 14, vamos ver aqui pela sombra. A máxima foi R$ 14,99 e passou a corrigir. Muitas empresas tiveram esse movimento em fevereiro, até o começo de abril aproximadamente. Abril, maio, elas começaram a subir. Vamos ver, em função da antecipação já da queda da taxa de juros Selic. Ela atingiu aqui R$ 12,38. Aqui mais um pouquinho ainda. E voltou a cair, com base em resultados. Os resultados do trimestre anterior não haviam sido muito bons, de acordo com as expectativas do mercado. Vou colocar aqui na tela bem brevemente, por trimestre. 30 de 6 de 2023, 2T23. Houve aqui queda de receita e queda no lucro. Então o mercado não ficou muito satisfeito e as ações caíram. De volta então aqui para o gráfico. Aproveitando o gráfico, vamos olhar um pouquinho mais adiante, mais além. Mas ela vem subindo aqui, recentemente, com uma nova queda da Selic. E a manutenção dos juros americanos e europeus também. O que favorece a economia, né? Juros caem, bolsa sobe. Juros sobem, bolsa cai. Então vamos ver um pouco mais além aqui. Ela tem uma história bem longa aqui. Aqui no meio de 2021, ela chegou a bater aqui. 34, foi bem alto, né? E passou a cair aqui. Vamos ver o que estava acontecendo aqui, né? Primeiramente, a taxa de juros começou a aumentar aqui no meio do ano 2021. Então muitas ações, foi um ano bem desafiador, né? 2021 até o meio do ano, porque houve essa alta que passou o pior da pandemia. Chegou aqui começo de 2021, as ações começaram a subir. Atingiram valores exorbitantes. E muitas começaram a cair, corrigir. Mas a gente observa aí, antes da pandemia, ela já valia bem menos, né? Porém, os resultados dela, vamos observar os resultados, como é que estavam ali no meio de 2021. Aqui, 2021, ela estava com receita de 287 mil e lucro de 59 mil. Aqui fechou o 3T21 com 275 mil de receita e o lucro aqui também aumentou, né? Então a gente vê que o que foi causando realmente aquela queda ali no meio do ano não foi uma questão. Houve aqui a diminuição da receita, né? Porém, o lucro aqui permaneceu alto e a margem líquida também estava alta, né? Então a gente vê aí que não foi necessariamente uma questão aí de performance da empresa, mas sim realmente a alta dos juros, né? Que o mercado vai se antecipando já, entendendo que os juros mais altos vão tornar as situações mais desafiadoras para as empresas da bolsa. E os investidores, muitos investidores vão preferir investir em outros tipos de investimentos que tragam aí um retorno mais seguro, ou até mesmo um maior retorno, né? Então não foi realmente uma questão de performance, mas com os juros aí aumentando, isso realmente afeta muito os resultados das empresas, né? Então aqui de volta no gráfico, vamos olhar pelo mensal. Ok, realmente a máxima dela aí que a gente enxerga mais recente foi aqui em 2021, né? Antes disso aqui, 2011, 2012, 2013, ela começou a cair em 2013. Vamos ver também os últimos 10 anos aqui. Está tudo compilado aqui, preparado, ó. Últimos 10 anos. Ela aqui em 2013 começou a enfrentar aqui problemas em 2014 com queda de lucro, aqui 16,7% de queda de lucro e 2 pontos percentuais de queda de margem líquida aqui. Então em 2014 a gente começa a observar realmente ali os gráficos, eles vão mostrando isso, né? 2012, 2013 e 2014 começam os problemas, né? Até aqui em 2019 ela voltou a crescer. Vamos ver a situação dela em 2019. Então aqui, ó, 2020 melhorou bastante a receita, ela voltou a dar lucro aqui, excelente, com uma margem muito boa também. Então 2020, 2021, ó, um aumento excepcional aqui de receita em 2021. Também aqui lucro, margem muito boa também. E 2022 a situação não foi tão boa, né? Apesar aqui da receita ter avançado 5,7%, houve queda de 48,9% no lucro e queda de 12,4 pontos percentuais aqui na margem líquida, de 24 para 11,6. E agora estamos aqui em 2023, apenas 9 meses aqui, vamos ver pela outra planilha, mas a gente tem uma ideia aqui já, né? Que a margem este ano não está tão boa, mas vamos para estes números então aqui dos trimestres. Vamos comparar primeiro a base anual, depois a base trimestral, a gente já vê que teve melhora aqui, nada vermelho, então a base trimestral teve uma melhora, na base anual não houve melhora, e depois os 9 meses, ok? Mas tem uma notícia boa aqui, né? A base trimestral parece que está boa, nada vermelhinho ali. Vamos ver então, 3T22, ano passado, terceiro trimestre, contra o 3T23 agora. Margem EBIT da recorrente passou de 17,6 para 12,8, queda de 4,8 pontos percentuais. Margem bruta de 31 para 26,9, queda de 4,1 pontos percentuais. E a margem líquida de 12,7 para 7,2, queda de 5,5 pontos percentuais. Receita líquida, 323.000 para 290, queda de 9,9%. Lucro bruto, 99.000 para 78,2, arredondando o 100 aqui, né? Para 78,2, queda de 21,8%. EBIT da recorrente, 56,8.000 para 37,2, queda de 34,4%. E o lucro passou de 41.000 para 21, queda de 48,6%. Isso é a base anual. Vamos ver agora a base trimestral aqui, que pode sinalizar aí uma possível retomada, recuperação, né? A margem EBIT da recorrente passou de 6% para 12,8, ganho de 6,8 pontos percentuais. Excelente. Margem bruta de 25,8 para 26,9, ganho de 1,1 pontos percentuais. E a margem líquida de 0,4 para 7,2. Muito bom, ganho excelente aqui de margem líquida, ganho de 6,8 pontos percentuais. Já a receita líquida passou de 259 para 290.000, ganho de 12,1%. Lucro bruto, 66,9, arredondando 67.000 para 78,2.000, ganho de 16,9%. EBIT da recorrente, 15,6.000 para 37,2.000, ganho de 137,5%. Muito bom, variação aqui de 21,7.000. E o lucro passou de 1.000 para, de 1.1 aqui para 21.000, muito bom. Um grande avanço aqui, 19, 20.000 aqui, né? Basicamente de avanço. Excelente, 1.700% aqui, muito bom. Então a base trimestral aqui está bem interessante, né? Vamos ver como é que vai ser a reação, a recepção do mercado. Porém, aqui está bom. Vamos ver agora os 9 meses de 2022 contra os 9 meses de 2023, janeiro até setembro. Aproveitando, se você estiver gostando, por favor, deixe o like, curta o vídeo. Isso é muito importante para o vídeo e para o canal. Muito obrigado. Inscreva-se também, caso não esteja inscrito ou inscrita. Margem EBIT da recorrente. 9 meses aqui, 18,7% para 11,3%, que era de 7,5 pontos percentuais ou 39,8%. Margem Bruta, 33,5 para 27, que era de 6,5 pontos percentuais. E a margem Líquida de 14,1 para 5,2, que era de 8,9 pontos percentuais. Receita Líquida passou de 874.000 para 846. Uma leve, que era de 3,2%. Lucro Bruto, 293.000 para 228, que era de 22,1%. EBIT da recorrente, 163.000 para 95, que era de 41,8%. E o lucro passou de 123.000 para 44,190, que era de 64,2%. Já então, aqui nos 9 meses, não foram tão bons os resultados. As variações não foram tão boas. Porém, a boa notícia aqui de novo é que com uma base trimestral boa, isso pode sinalizar uma potencial recuperação da ação do mercado. Enfim, vamos aguardar, mas aqui já tem um fator positivo. Vamos ver então aqui. Receita Líquida, 12 meses está em 1,1 bi. Lucro Líquido, 12 meses, 58.000. Interessante, que pelo menos está positivo. Aqui o trimestre foi ligeiramente positivo. Resultados bons, crescimento aqui na base trimestral, lucro Líquido. Então, alguns sinais aí são realmente interessantes. A margem líquida aqui ficou em 5%. Já o lucro por ação no 3T23 ficou em 34 centavos. O lucro por ação nos 9 meses deste ano ficou em 72 centavos. E nos últimos 12 meses ficou em 94 centavos, lucro por ação. Interessante que eu havia comentado no lucro por ação da TIM. Vou pôr aqui na tela bem brevemente. Esse aqui é a TIM. Você pode verificar o vídeo aqui no canal também. Mas o lucro por ação da TIM, apesar do lucro aqui, últimos 12 meses, 2,2 bi, a TIM tem um número bem elevado de ações. Então, o lucro por ação da TIM aqui nos 12 meses ficou em 95 centavos. A gente observa aqui, no caso da ETHER, o lucro por ação nos 12 meses ficou em 94 centavos. Então, é sempre importante observar o lucro por ação. Não somente quanto que a empresa está lucrando. Ah, mas a TIM fez lá 2 bi. E aqui, nos últimos 12 meses, o lucro Líquido está em 58 mil. Mas é importante ver a quantidade de ações que a empresa tem e o lucro por ação. Extremamente importante. Não somente olhar qual foi o lucro total ali, mas quanto que está por ação. Tecnicamente aqui, comparando, 94 centavos aqui, bem próximo do valor da TIM. O valor da ação aqui, 8,67. PL 12 meses está 9,20. PL abaixo de 10, eu acho um PL interessante. Abaixo de 5, com uma empresa dando lucro, melhor ainda. Porém, eu não considero um PL elevado. Mas o mercado está bem enxuto, trabalhando aí realmente abaixo de 10. A maioria das empresas abaixo de 10. Muitas aí abaixo de 5 também, dando lucro. Interessante aqui. PVP, 0,75. O VPA, valor patrimonial por ação, está em 11,50. Quer dizer que a empresa está com um leve desconto aqui, porque o valor da ação está 8,67. Então, tecnicamente, estamos pagando aqui 8,67 por uma empresa que, de acordo com o valor patrimonial por ação, vale 11,50. Então, aqui o múltiplo é 0,75. Valor da ação, 8,67. Indicando um leve desconto. Número de ações, não houve variação. 2T23 para o 3T23. Valor de mercado, 535 mil. Dividendos, últimos 12 meses, 4,5%. O resultado financeiro líquido foi negativo, 1,4 mil. A empresa tem lucro acumulado, excelente. E a alavancagem foi baixa, ficou em 0,9. Considerando aqui, dívida líquida, 106 mil. E o EBITDA recorrente, 12 meses, 118 mil. 0,9 aqui de alavancagem. Bom, abaixo de 1 é um valor relativamente baixo. Então, aparentemente aqui, observando, a base anual não foi boa a variação. Últimos 9 meses também não foi boa a variação. Porém, tem aqui um fator bastante positivo. A base trimestral foi boa. Torço muito pela recuperação da empresa. Mas é isso que eu tenho para falar em relação a Ether 3. Se você gostar, por favor, deixe o like, curta o vídeo, inscreva-se no canal. Desejo muita boa sorte para todos, para todas. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.